Também nesta noite de sexta-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado em Clevelândia por volta das 20 horas. Foi na área urbana da cidade, na rua Crescêncio Martins, um gol perdeu o controle da direção e bateu forte contra o anteparo e capotando em seguida. Em princípio, o que tudo indica é que o veículo veio, vinha sentido saindo de Clevelândia, quando mesmo perdeu a estrada e colidindo contra o anteparo. Em princípio, são cinco vítimas, uma vítima em óbito e outras quatro que foram atendidas, duas mulheres que foram atendidas pela ambulância do SAMU e mais duas vítimas que foram atendidas pela ambulância do município de Clevelândia. E quais estavam as vítimas? As duas mulheres estavam mais graves, código 3 que a gente fala, e os dois masculinos estavam menos, sem risco à vida. Além do corpo de bombeiros atuaram nesta ocorrência o SAMU e Defesa Civil Municipal, além de Forças de Segurança Pública. O condutor do veículo, que faleceu no local do acidente, foi identificado como sendo Pedro Leite Oliveira, de 49 anos. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.